Eu não sei mais o que falar, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês e prestem atenção. A Kali continua a história do Lucas pra Nádia. Fala que tinha testemunhas e tudo mais. Mas agora eu vi um vídeo de ontem que... Friamente, mais uma decepção de Lucas Souza. Gente, eu fico querendo defender, passar pano, ajudar o cara. Mas o cara só se fode. Por ele mesmo, ele se fode por ele mesmo. Então, a cena que eu vi agora foi de cortar o coração. Foi uma cena que eu falei, puta que pariu. Tá o povo se matando por esse cara, defendendo esse cara. E esse cara dá dessas. Lucas na casa da árvore disse que vai pedir desculpa da Kali. Mas pedir desculpa por quê? De quê? Jaqueline fala, cara, se você fizer isso, Não conte mais comigo. Você tá me fazendo de trouxa. Eu te segurei na briga. Eu te segurei em tudo que aconteceu. Eu segurei de você me dar porrada no Black. Eu fiz de um tudo por você. Se você fizer isso, não olhe mais na minha cara. E se ele fizer isso, tá decretado a partir de hoje, fora Lucas da Fazenda. Se ele pedir desculpa pra Kali, tá decretado por mim, fora Lucas da Fazenda 15. Se esse cara não aprender na vida, ele vai aprender aqui fora as merdas que ele vai fazer. Marcel Fufu foi contra, André foi contra, que tá aqui do lado. Acabei de ver esse vídeo de ontem. Depois é tudo que rolou ontem. Depois de tudo que a Kali fez ontem. Se esse cara pedir desculpa a Kali, eu falo no jogo. Eu largo a mão de verdade do Lucas e não vou mais nem torcer, gente. Quem gosta dele, continue gostando. Quem não gosta, continue não gostando. Mas eu largo a mão, porque é o cúmulo esse cara não acordar. É o cúmulo esse cara não ter um pingo de respeito por o que Jaqueline fez por ele. Se ele fizer isso, pode ter certeza. Aí o André, o meu top 3 muda. Vai colocar Marcel Fufu no lugar dele. Aí, amigo, ele que se vire com os torcedores dele aí. Ele que se vire com a torcida dele, porque ele só tá fazendo não sei o que tá passando na cabeça desse cara. Um cara bom, um jogador, cabeça boa, menino bom. Tem uma grande torcida aqui fora, mas tá se perdendo por esse amor platônico, por essa Kali. Porque a Kali dentro do jogo, pra mim, é um mau caráter. Porque uma pessoa fazer o que ela fez. Trazer coisa de fora pra ferrar com a vida dele. Jogar na boca do seu namorado pra ferrar com a vida dele. Fazer picuinhas por as costas pra ferrar com a vida dele. E esse cara ainda pedir desculpa. Ou ele é bobo demais, ou ele é um trouxa, ou ele tem um bom coração demais que ninguém conhece o coração dele. Porque eu acho que quando você pede desculpa, você pede desculpa por algo que você fez errado. E qual for o motivo dele fazer algo com a Kali? Nenhum. Aliás, ao contrário, ela fez com ele. Essa é a minha opinião e tá dado o papo.